Galera, estou aqui para mandar um beijo para toda essa moçada que curte o forró de qualidade das antigos. Fica ligadinho, hein? Compartilha aí com a galera, porque aqui só tem músico de qualidade, hein? Um beijo, vem o beijo da Bechina Cimbra. Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em você uma ferida e me magoou. Alô, minha gente, eu vou a Angela Bandeira aqui falando para vocês. Estou aqui para deixar um super beijo para todo mundo que se liga no forró de qualidade das antigas. Que bom gosto vocês têm. Paulo, por emoção, eu lhe quero bem no 0800. Beijos. Lagrimadas. Como posso te esquecer, se eu te amo, se eu te chamo. Quero mandar um beijo especial para você que curte forró de qualidade das antigas, meu amigo Paulo, por emoção. Beijão para você e para todos que curte essa página maravilhosa. Fique comigo. Agora é a Lucinha. Um beijo. Fui. Ô, gente. Melhorando um pouco minha aparência. Mão de qualidade das antigas. Amo, 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 amo. Paulo, por emoção, amor da minha vida. Amo, 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 Obrigado.